Ele chegou pra fazer a festa, a qualidade é o sucesso que interessa Não importa onde esteja o futebol, seja o lugar, ele faz o povo dançar Ele chegou pra fazer o show, a cada sucesso ele vai dando seu alô Tocando todas sem parar, sempre o primeiro lugar, é o melhor DJ do Pará Tocando todas sem parar, sempre o primeiro lugar, é o melhor DJ do Pará J. Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar J. Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar J. Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar J. Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar Levino Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o que interessa Não importa onde esteja Qual seja o lugar Ele faz o povo dançar Ele chegou pra fazer o show A cada sucesso ele vai dando seu alô Tocando todas sem parar Sempre em primeiro lugar É o melhor DJ do Pará Tocando todas sem parar Sempre em primeiro lugar É o melhor DJ do Pará DJ Jumar eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar DJ Jumar eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar DJ Jumar eu boto fé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar DJ Gilmar, eu boto fé em você, faz a galera mexer, faz esse povo dançar a galera mexer, faz a galera mexer, faz a galera mexer, faz a galera mexer